Tá, deixa eu ver se dá aluno então, tá? É, fantasma que assombra campus universitário. Olá assombrados, eu sou fulana. Gente, ó o fofão aqui, tá? Não é o meu chuvaco que tá tão piludo assim, não. Olá assombrados, eu sou fulana que vou contar um relato pra vocês. Trata-se da história de um fantasma que assombra o campus universitário em que eu estudo. No ano de 1979, um estudante universitário de 22 anos cursava o quinto ano do curso de medicina. E investigava por conta própria o envolvimento de um de seus professores no contrabando internacional de sangue. Durante as suas investigações, foi encontrado pelo colega com quem dividiu o apartamento, que havia passado a semana fora enforcado com um esfignomanômetro. Pra quem não sabe, um esfignomanômetro é aquele negócio que você põe no braço aqui pra ferir pressão, tá? Hum, enforcado com isso? Foi encontrado pelo colega enforcado com um esfignomanômetro, já em adiantado estado de decomposição no apartamento. A pera da borracha que aciona o relógio havia sido arrancada e colocada sobre a cama. O aparelho no pescoço da vítima indicava, ah, entendi, indicava a pressão máxima de 300 milímetros de mercúrio. Indicava a pressão máxima, que é 300 milímetros de mercúrio. Ah, enrolaram o esfignomanômetro no pescoço e foi suflando. Aí ele ficou sem respirar com aquilo, é isso? Retiraram a pera, estava em cima da cama. O caso foi tratado como suicídio, mas como poderia alguém se suicidar apertando o pescoço com um esfignomanômetro até a pressão máxima, arrancando a pera do aparelho e colocando sobre a cama? Todos os colegas desse estudante, que estavam auxiliando em suas investigações, sofreram atentados. Uma aluna teve os freios de seu carro afrouxados criminalmente e a presidente da Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue sofreu ameaças de sequestro. O advogado que foi contratado por esses colegas para acompanhar o inquérito teve a sua casa invadida por um homem que amedrontou a sua esposa. Quando seu colega de quarto o encontrou, chamou imediatamente os outros colegas da faculdade e a delegacia de polícia. Os estudantes de medicina chegaram antes que os policiais e estranharam o sangue em um quadro de morte por estrangulamento. Um aluno fotografou o cadáver e o apartamento e pediu aos policiais, quando chegaram, que o sangue fosse coletado para análise. Um instituto médico legal atestou morte por estrangulamento e por provável suicídio. O professor acusado pressionou os alunos até que o entregassem o filme com as fotos do cadáver. Atualmente, os alunos que estudam no campus de medicina dessa faculdade relatam a aparição do fantasma do estudante morto, principalmente nos prédios mais antigos do campus, onde fica o laboratório de anatomia. Eu nunca fico sozinha por aqueles corredores, mas já senti várias vezes mudanças de temperatura, principalmente à noite. Amo o canal e acompanho tudo, mesmo com a minha rotina corrida. Beijos para vocês e toda a sua família linda. Gente! Exato isso, hein? Se eu fosse ele também, eu também ia estar atormentada lá. Ah, se eu fosse... Não, não, não quero ser fantasma, não, mas nos casos desses aí... Hum... Mas... Não, não. Não... Não.